Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe no final Mas não se preocupe, amigo, chegou a solução Canal do Novo Volante, 100% aprovação Fim de papo Fala, maluco Estou aqui pra lhe indicar O Dr. Volante O melhor pra te ajudar Mas não tenha medo, amigo, da sua direção Dr. Volante é a solução Escute, amigo Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe no final Mas não se preocupe, amigo, chegou a solução Canal do Novo Volante, 100% aprovação Fim de papo Fala, maluco Beleza? Como é que vocês vão? Tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma live Nossa, excelente quarta-feira Uma noite Hoje tá fresco pra cada A noite tá boa, tá fresca Não tá aquela noite em frio nem calor Eu gosto de tempo assim Tempo assim é muito bom Mantenha a gente até mais calmo, né? Pô, imagina aquele calor insuportável Então aquele frio Aquele frio sibérico Que a Valéria gosta de dormir aqui no ar-condicionado aqui de casa Com a ponta dos dedos tudo dormente Vamos lá, vamos lá Vamos ver quem chegou nessa parada aqui Olha o pessoal falando aqui no chat Chat ao lado Natália, Natália Brandão Leonardo Legal, legal Deixa eu ver aqui quem chegou aqui do lado Calma aí Tem que chegar esse negócio pra cá E tirar o chat da tela rapidinho Um minuto, um minuto Vamos ver aqui Ah, a primeira a chegar foi a dona Luana Legal, Lulu Beijo pra você Obrigado, Lulu Pela presença Tamo junto sempre, hein E Denilson Araújo Calma aí Deixa eu só subir um pouquinho o volume aqui Que tá faltando uma coisa na nossa live Sabe o que? Isso aqui, ó Que isso, maluco Música, cara A música Caramba, a música é muito bom Adoro Sou apaixonado por música Gosto muito, gosto muito Vamos lá Denilson Araújo mandando um alô Rosângela Jesus também Muito obrigado Grausia Favacho Rosemaya Luana Pereira Denilson Araújo mais uma vez Boa noite Leonardo Olha o Leblanc Olha o Leblanc Gente boa Fala, moleque Bruna Souza também Nelson Duarte O campeão Lá do meu site www.doutorvolante.com Rapaz, o cara é brabo 96 pontos de 100 40 minutos pra responder 100 perguntas, hein Muito bom Muito bom, Nelson Vamos ver, né Vamos ver Luana, mês que vem zero, hein Luana Pereira Ivone Maria Silva do Santos Cilandra Vento Também um grande beijo pra ti Obrigado pela presença Guilhermão Souza Costa Boa noite, mestre Boa noite, Valéria Boa noite, Zeca Zeca tá lá na sala Valéria também tá lá na sala Valéria Tá acompanhando a live aí, mulher? Então acompanha aí Que isso? Dá moral Dá moral pro marido, pô Luana Pereira Muito obrigado Elizabeth Valeu, muito obrigado também Eliane Gasman Mimi Olha ela aí Natália Brandão e Kelinha Minhas duas administrações Parece duas mecânicas, hein A Cachavinha lá É a moderadora Do canal Ó Uau Tramontina, valeu? Começar a roncar muito aí Falar besteira Mete a faca neles Muito obrigado E Luana Pereira Gente, não esqueça do like Valeu, muito obrigado Inclusive, né Vamos soltar aqui o nosso like na tela Falar com o pessoal primeiro Como de praxe O nosso Cadê o like? Inscreva-se, perdão Tá aqui Eu tenho que botar o like Esqueci de botar o like Tem tempo que eu não boto o like Pra passar aqui na tela Aí eu inscrevo-se Se inscreve no canal Confere sua inscrição Se você tá com dificuldade de dirigir Você caiu por acaso de paraquedas Nessa live aqui Esse canal é voltado Pra pessoas que têm dificuldade De aprendizado Pra dirigir Ou até mesmo Pra tirar algumas dúvidas Sei bastante coisa Mas não sei de tudo Se eu não souber Eu respondo depois Não tenho vergonha nenhuma Dizer isso Muito pelo contrário Cada dia que passa Eu aprendo mais Principalmente com os meus alunos Eu sou aluno dos meus alunos Pode ter certeza disso Valeu? Então Confere a tua inscrição Se possível Deixa aquele like maroto Maneiro Pra poder estar fortalecendo o canal Porque isso ajuda demais A Google entender Que o canal tem relevância E assim ele começa a indicar Pra novos inscritos Ainda assim Graças a Bom Deus Nós estamos conseguindo Em média Entre 5 e 6 mil inscritos Mensais Hoje nós batemos a marca De 130 mil Até ontem Tava 129 mil Aí ficou naquele pedacinho ali Daqui a pouco Bum 130 mil Graças a Deus E eu tenho certeza Semana que vem Vai ter 130 Semana que vem Vai ter Mês que vem Vai ter 135 mil 136 mil Né? Essa é a nossa média Que o Google Vai liberando de inscritos Por incrível que pareça Eu consegui descobrir um parâmetro Eu acho que a Google trava Né? Mas não vou falar isso aqui não De repente o patrão Pode ficar zangado comigo Sei lá né Vai que Vai que A gente fica Meio que é feio né Compaio Antônio Rosário Mandando boa noite Luana Pereira Muito obrigado Lindinaldo Apeleon Simão Cheguei na hora certa Moleque Então também Muito obrigado pela presença Ilustre Na minha live Humilde moleque Tamo junto cara Obrigado Leão de verdade Tá? Filha de Leão De Leão Jesus Um beijo pra ti Tiago Barreto Carmelier Segundo colocado Que é ali em terceiro Olha o site hein Calma a vida Até quando? Até quando? Ah Novidade sobre a camisa Novidade Novidade A camisa Vai ficar mais rápida Vai ficar pronta mais rápida Do que eu imaginava O fornecedor da tinta Ele conseguiu um 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 outro conhecedor dele Que tem estoque Em São Paulo E já tá enviando a tinta A tinta não vai vir do exterior O rapaz já tinha estoque Vai mandar pra gente de São Paulo Então a nossa camisa do canal Vai ficar pronta mais rápida Do que eu imaginava Ah Júlio demorou um pouquinho Claro que eu sei que demorou um pouquinho Afinal de contas Pô Procuro fazer as coisas Ser bem feita Inclusive Não ia ser diferente a camisa Então eu contratei Um amigo meu Contratei não Fiz uma parceria Com um grande amigo meu Joarei Zampieri Meu amigo de infância Que trabalha com isso E com bordados Pra quem acompanha meu Instagram Sabe disso que eu botei lá Negócio do bordado E ele se prontificou Tá produzindo essas camisas aí E as nossas canecas Mantendo o mesmo padrão De qualidade das canecas Né? No caso a camisa Então Malha muito top Tinta importada O troço vai vir Tinindo pra quem quiser Os administradores do grupo E moderadores aqui do canal Já Vão ganhar uma Automaticamente Obrigado A Natália e a Kelinha Por me ajudarem Nessa empreitada Que eu levo aqui Aos trancos e barrancos Pra quem conhece um pouco Da minha vida Sabe como é confusão A quantidade de coisas Que eu faço durante o dia E é isso daí Beleza? Então Já falei sobre a camisa Até bom que eu já adiantei Logo o assunto Edinal Edileudo Santos Um abraço pra ti Cara Obrigado E Carlos Silva também É Foi tirado Já era Edileudo Boa noite Guilherme Boa noite Guilherme Souza Boa noite Conversa com Paula Santos Boa noite Sou de Natal Grande beijo pra você Tá Paula Rio Grande do Norte Terra boa Rio Grande do Norte Bonito pra caramba Eu tenho vontade Inclusive de Nordeste Sabe Minha mãe ia muito Pro Nordeste Quando eu tava grávida De mim Aqueles lençóis É até o lençóis maranhense Nossa É lindo aquilo ali Eu tenho loucura por aquilo Alexandre Gameplay Fala moleque Tamo junto cara Obrigado aí pela presença Real Madrid Olha ele aí cara Julio meu exame é dia 10 Tô com medo Mede de que maluco Que que é isso Que que é isso Que é isso Sustenta maluco Mede de que maluco Tá doido Porra Chega lá Faz o que você foi treinado Pra fazer cara Relaxa A gente vai trocar uma ideia Sobre isso aqui Entendeu Boa noite a todos Muito obrigado Anderson Bispo Júlio Meu irmão Se todo ser humano Fosse que nem você Todo mundo seria melhor Valeu Anderson Um grande abraço Um beijão pra tu cara Obrigado irmão Tamo junto Criou os acertos Mandando boa noite Zeny Santo pra Zeny Está participando Da live com você Zeny Beijão lindona Eu que agradeço Muito obrigado E lindaulo Apeleão Simão Muito da hora A tua atuagem do pistão né Legal legal Tem gente que pergunta Se eu sou mecânico Não sou não Mas eu entendo Bastante coisa de mecânica Teórica Básica né Aí o que o pessoal É a minha resposta Para as pessoas que perguntam Priscila Helena Sou de Juiz de Fora Minas Gerais Terra da minha prima Já tive aí várias vezes Tá Priscila Grande beijo pra ti Obrigado pela presença E terra maravilhosa Deve estar frio aí hein Quando eu fui maluco Estava fazendo frio do cão Terrível Sueli Ribeiro Sou de Santa Branca Beijo pra você Sueli Pessoal de Santa Branca Valeu Edilene Boa noite Deus abençoe Sempre tamo junto Agora olha só Vamos conversar o seguinte Vamos aí Edilene Maria Tá beleza Edilene Luciléia Edilioznade Creuza Santos Priscila Rusty Pancake Nick Mello Beleza faz sentido Leonardo Gonçalves Um grande beijo Um grande abraço pra todos Show Agora vou voltar Pra mais ou menos aqui O meu esquema De botar O chat na tela E o meu Minha aparelha de tijolos Né Vamos manter assim Dessa forma Vai botando pra mim Eu gostaria de saber de vocês Como é que tá o processo De habilitação de vocês Pra que eu possa de repente Estar ajudando Né Julio eu tô com dificuldade nisso Tô com dificuldade naquilo A live hoje Ela teria sim Uma Um tópico Tema Um tema principal Só que por conta De alguns acontecimentos Infortunos Né Melhor Natália Fala aí carinha Né Dom Né Pessoal aí Querendo meio que se aproveitar Do nome do canal Vou falar um pouquinho sobre isso Enquanto vocês botam aqui Tá A dúvida de vocês O questionamento de vocês Pra gente poder tá tentando Amenizar Tirar um pouco desse peso Desse processo de CNH Uma vez que uma coisa muito arrastada Uma coisa muito dificultosa Aquela coisa aqui Meu Deus do céu Que ninguém quer passar Aí Valério aí Boa noite galera Aí sim Aí eu vi vantagem Dora Valério Tá na minha live Né Então olha só Deixa eu tirar aqui Esse inscreva-se Vou falar aqui Das minhas redes sociais Rapidinho Vamos fazer uma transição Aqui E tá aqui embaixo Pro lado de cá Doutor Volante No Instagram Pro lado de lá Pra lá Pra lá Tá o Facebook Show de bola É só você seguir Nas outras redes sociais Por quê? Por conta de que o YouTube Não anda notificando Tô careca Sem fazer uma brincadeira Sem fazer analogia Tô careca de falar Né Que o YouTube Ele não anda notificando a galera Então Passando pra avisar Mais uma vez Que quem quiser Tá recebendo notificação Do conteúdo do meu canal Que siga nas outras redes sociais Também Por conta de que Às vezes ele não entrega Show de bola Vamos ver aqui Quem tá falando o que aqui Mandando boa noite Boa noite Boa noite Leonardo Via escola Porém não fiz exame médico ainda Nem sempre recebo prejudicado Diego de Souza Bias Paguei autoescola Porém não fiz exame médico ainda E nem CFC Vou ser prejudicado? Não 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 vai não Vai não Vai não Pode ficar tranquilo Mesmo que estivesse dentro do processo Do processo de habilitação Eles teriam feito Um esquema pra você Não perder o teu prazo Com tanta facilidade Beleza? Tanto que eles agregaram Botaram mais seis meses No processo CNH Pra as pessoas não se sentirem Lesadas Show de bola Fecha nossas redes sociais Isso aí Luana Mandando um beijo E Leonardo O Leonardo Leblanc Estou esperando pra renovar a minha CNH E até hoje não consegui As quarenta pagas diárias Não consegui as quarenta pagas diárias Para isso Do Letran RJ Até hoje não consegui As quarenta Não entendi Leblanc Manda de novo aí Tá Marconi Marconi também dá pra falar Marconi É igual o Giovanni Termineiro Dá pra falar assim É igual o italiano Italiano fala assim mesmo tá Brincadeira né Engraçado Júlio Quem Vem a Natal uma vez Sempre quer voltar É maluco Porra nem fala Marconi Ô pai Eu tô com saudade de viajar Porra Eu não gosto de ficar muito Enraizado no lugar só não Sou meio Sabe Gosto de dar uma volta Porra Aí ficar muito tempo preso É horrível Eu tô esperando essa pandemia Acabar pra poder fazer Meu acampamento anual Todo ano eu faço Acampamento Todo ano E caraca Ficar preso pra mim É uma loucura Porra Vou fazer minha matrícula Sábado na autoescola Cláudia Chantre Parabéns pela iniciativa Claudinha Beleza Por acaso Coincidiu com um ótimo dia Uma ótima época Vamos dizer assim Pra que você esteja fazendo A sua matrícula A sua matrícula Prazo do Bruno Renato Prazo do Bruno Renato Todo mundo Tá bem? Pode ficar tranquilo Isso daí vai voltar à normalidade Assim que possível As autoescolas não estão nem pegando matrícula nova Estão trabalhando só com os alunos antigos E eu mandei um áudio lá no grupo do amigo meu Que tá trabalhando na Silvestone Ele falou lá inclusive Que como o patrão lá O dono do Silvestone Anderson Meu amigão Muito amigo dele também Claro Ele falou lá Que eles tem um grupo de proprietários de autoescola No WhatsApp E o pessoal tá meio assim Receoso Recioso com isso Por conta de que o Detran Mandou muita gente embora Então né Durante a pandemia Muito funcionário Terceirizado Então ele vai ter que contratar Aquele povo todo de novo Mas pode ficar tranquilo Não vai ser lesado não Sim Pereira Grande beijo pra tu lindona Claudio Santos Boa noite Júlio Boa noite Like garantido Valeu moleque Obrigado Quem puder dar aquela moral Dá uma fortalecida no like Quantos likes a gente tem aí? Deixa eu ver Abri meu telefono Vamos lá Deixa eu ver aqui Valéria Quantos likes aí? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver Muito obrigado Caraca 60 likes Tá ótimo Muito obrigado mesmo Mas quem puder dar aquela fortalecida Vamos chegar sempre na margem de 100 Que é mais ou menos a meta ali do YouTube Tá? Vamos ver se a gente consegue passar de 100 Na última live Deu 130 likes 200 e poucos likes Eu fiquei Lisonjeado De verdade Eu falei caramba Que bom Caramba Fico feliz O like pra gente é muito gratificante Porque o like é um sinal de positivo De que tá tudo ok O vídeo tá bom O áudio tá bom O conteúdo tá bom As pessoas estão gostando Então muito obrigado Muito obrigado de verdade Sandra Fidelis Já respondi Cláudio Santos Mandando boa noite Muito obrigado Cláudio Santos Guilhermão Boa noite Primeira dama Mandando boa noite pra ti Valéria Mandando boa noite de lá Guilhermão E matador de onça Que isso cara A live fez Você Como é que é? A live que você fez falando sobre a volta do Detran Serve pra todos os estados? Não Olha só Matador de onça O que que acontece? Eu gosto de esses niques É criativo O que que acontece? O Detran Ele recebe ordens do CONTRAN Beleza? Do Conselho Nacional de Trânsito Muitas das vezes nem é diretamente a ordem Tá? Passa por outras instituições também Mas o que que acontece? O Detran Infelizmente ele tem A autonomia de trabalhar de acordo com o estado Aonde ele está sitiado Então se aqui no Rio de Janeiro Eles acharem por melhor Né? Que aconteça o retorno no dia tal Ou de que as autoescolas Tenham que adotar o padrão tal Né? Diferente Assim como por exemplo Eu posso te dar um exemplo bem gritante Em relação a isso é o exame O exame em Minas Gerais é diferente do Rio Que é diferente em São Paulo Que é diferente em uma opção de lugar Né? Então o Detran ele tem Ele possui essa autonomia em relação A avaliação dos candidatos Beleza? Então Eu não sei de onde você está falando Beleza? Não sei mesmo Matador Johnson Não sei Mas Se não for do Rio de Janeiro Com certeza Não é Igual não Mas também Acredito que não seja nada muito diferente Do que está acontecendo aqui Porque mesmo sendo diferente Ainda assim existe um padrão Beleza? Deixa eu ver aqui Vamos lá Caramba Um monte de comentário Que bom Guilherme Mandando um alô Luana Renan Silva Malu Beijo pra ti lindona Muito obrigado E Renan está falando Ele vem pra Natal quando passar a pandemia Pô, cara Que vontade de ir, mano Pode acreditar, irmão Pode acreditar Não gosta de ficar trancado, não Luana Pereira Eu acho que eu vou lá na Vou pegar a Kelinha Vou pegar a Dona Ivone Vai eu, Kelinha Dona Ivone E Eu, Kelinha E Valéria, é óbvio Vamos lá na casa da Natália Chega lá Vou mesmo, vou ver É que perto Ele é tão longe Vambora, Valéria Lá? Valéria falou que vai, hein E, Cláudia Aí vi vantagem Ah, legal Nick Mello Beleza, faz sentido Beleza, que é a sua cara Eu a ré virar do volante Bora treinar Resgatei o kit de câmera de ré Espero ajudar Muita gente tem essa dificuldade, Nick De quando está andando pra trás Por exemplo Na baliza, principalmente, né É uma coisa que É um... Como é que eu vou dizer, assim É um hábito Que por incrível que pareça A pessoa acaba desenvolvendo Se o instrutor não ficar em cima Não ficar marcando ali Como é que vai funcionar Porque, olha só Quando você dá ré no carro Tá? Você querendo jogar a traseira Pra direita Você tem que virar o volante Pra direita Mas parece que ele vai pra esquerda Por que parece? Porque A frente do carro Vai deslocar pra esquerda Entendeu? Então você dar ré Olhando pra frente Confunde a sua cabeça Você tem que dar ré Olhando pra espelho Ou olhando pra trás Em alguns estados É permitido que você dê ré Olhando pra trás Entendeu? Vamos lá Minha dificuldade de estacionamento Saída dinâmica de semáforo O carro quase sempre morre Nelson Duarte Lindão, olha só Só um minuto Até com o carro Tem três tipos diferentes Eu já fiz vídeo sobre isso aqui O vídeo é bem interessante Bem instrutivo Que acontece na verdade o seguinte Quando você pressiona a embreagem Engata uma primeira marcha Com o motor ligado Tira o pé do freio E vem soltando a embreagem O carro já vai andando normalmente Devagarinho, mas vai Isso daí é pra uma pessoa Que tá no processo de aprendizado Lá no início Bem devagarinho Pra não levantar aquela frustração Do carro morrer Existem outras maneiras também Existem Essa é a primária Bem iniciante E existe a compensação de pedais Que é onde você Quando tira o pé do freio Você toca no acelerador Pra subir o giro do motor Pra poder dar força no motor Da aceleração O carro começa a fazer Aí sim Com a primeira marcha engatada Você começa a soltar o pedal esquerdo de embreagem Isso, Nelson Leva um pouco de tempo Pra você desenvolver Essa técnica Vamos dizer assim Leva realmente um pouco de tempo Mas é uma coisa Que depois que você Entende como funciona E acredito que Um treinamento aí De uns dois dias Um dia às vezes Você pega isso Dependendo da pessoa Do nervosismo Dependendo do dia Porque o dia O nosso Assim A nossa condição psicológica No dia do treino Também influencia Você consegue desenvolver Nada mais é Do que você Somar Na verdade Conectar Com a embreagem A força Que você está gerando Pelo acelerador De uma forma gradativa Se você Soltar muito rápido A embreagem O carro pode Cantar pneu Por conta de que Ele está acelerando Se você Soltar Muito rápido Mas sem acelerar No ponto ideal Ele pode morrer também Porque ele não recebeu A carga A energia suficiente Para fazer o carro Poder se fazer Esse deslocamento Mais agressivo Entendeu? Deixa eu Não vou lembrar o nome Agora do vídeo Porque eu boto tantos vídeos Tantas capas Que fica um pouco difícil Entendeu? Mas ela é Sim Leonardo Gonçalves Saída de compensação de pedal Aceita no exame do Rio Sim Leonardo Olha só O que não pode acontecer É você Fugir do protocolo Vamos lá Igual eu conversei com a Mimi Comecei com a Mimi Comecei com a Beatriz também Eu falei assim Gente o exame É um protocolo O exame Ele não quer dizer Que você é um motorista O exame Ele só Ele quer dizer Que você tem que cumprir Com aquelas Pré-determinações Exigidas Pelo departamento estadual De trânsito do Rio de Janeiro Só Mais nada E tem um avaliador ali Para ver se você está Cumprindo com aquilo Então por exemplo Se você Sair Fazendo uma compensação De pedais Ou você sair só na embreagem Está tranquilo O que não pode É você sair E deixar o carro morrer Você sair Com o freio de mão puxado Eu até brinquei com elas Eu falei assim Olha é melhor É melhor ganhar feio Do que perder bonito Porque eu já tive vários alunos Vários e vários e vários Que já sabiam dirigir Chegaram na autoescola Tirando uma onda Ah porque eu sou brabo Que eu faço Brincadeira Coisa de aluno mesmo Brincadeira Sacanagem E ficou reprovado E tive vários alunos Que foram fazer prova Junto com esses Que aprenderam tudo Na autoescola E passaram Por que? Porque ele manteve o foco Ali No protocolo que tinha que seguir Não aqui eu tenho que fazer isso Aqui eu tenho que fazer aquilo Aquilo ali Eu tenho que fazer aquilo ali O outro E pronto Eu parto da premissa De que quem sabe dirigir De verdade Mesmo Quem realmente Aprendeu e pratica Da forma certa Passa em qualquer exame Exemplo disso É uma pessoa habilitada Que pode dirigir Há muito tempo E é calmo Ele com certeza Vai passar em praticamente Todos os exames do Rio de Janeiro Do Brasil Sei lá de onde for Mas Se ele não seguir O protocolo Pré-determinado Pelo estado Naquela área de exame Pode ser que ele perca ponto Porque existem algumas coisas Que eu não concordo muito Né Por exemplo A placa de vira direita Não é placa de curva não Tá Placa De vira direita Aquela vermelha De regulamentação Com uma seta preta Aquela placa ali Ela Ela não Ela não te dá outra opção A placa de regulamentação Ela é imperativa Ela manda Então a partir do momento Que tá escrito assim Vire a direita Você não tem outra opção Tá E em alguns lugares É obrigatório Que você ponha a seta Bom Se eu não tenho outra opção Pra que que eu vou sinalizar Né É um Chega a ser um troço meio irracional É igual a placa do meu canal Tá escrito Tá aqui Tá desse lado Não Tá do outro lado Tá aqui Lá em cima Tá vendo lá Doutor A placa de rotatória Sentido de circulação na rotatória E volante Se você olhar Observar a placa Você vai ver que ela tem um sentido de circulação Não é isso Então quer dizer Você chegou na rotatória Normalmente tem uma placa de parada obrigatória E uma placa de preferência Olhou Só da mão pra direita Tem que botar a seta pra direita? Tem Né Mesmo só dando mão pra direita Eu acho desnecessário Eu, Julio, na minha humilde opinião Acho bobeira Mas Como o código de trânsito manda botar Tem que botar Entendeu? Agora Eu acho também Que na verdade Pelos meus olhos Não deveria ser necessário Você botar a placa A seta pra entrar Porém Botar pra sair Porque a rotatória Só tem a entrada que você tá entrando E só dá mão pra onde Pra você tá mandando Que é pra direita Agora a saída não A saída tem várias Pode ter 3, 4, 5, 6, 7, 12 Sei lá quantas Entendeu? Eu acho Aqui no Rio de Janeiro Por exemplo Aqui na área da cidade das crianças Tem uma curva À esquerda Que você tem que botar a seta na curva Bom Eu acho desnecessário Mas tem que botar Então ponha Né? Não vai querer ser o diferentão Vai tomar logo Perder uns pontos Pra ficar bonito E vai depois ficar decepcionado Entendeu? Qual é? Cláudia Que eu sou de Campo Grande Cláudia Chantry Um beijo pra ti Ah que legal Aqui minha vizinha praticamente Eu moro em Madureira Claudinha Ih Linaldo Linaldo Apelho Se uma hora pra fora Daí a seta Tenho medo de esquecer isso Lindinaldo É Lindão É o que eu falei pra uma aluna Né? Ela falou assim Júlio eu esqueço Como é que eu faço pra... Me ensina a não esquecer Eu falei Pô como assim? Não tem como Pô Faz o seguinte Pega um papel Escreve 50 milhões de vezes Seta a marcha Faz de mão Olha pra fora Seta a marcha Faz de mão Olha pra fora Seta a marcha Faz de mão Olha pra fora Entendeu? Que aí eu acredito Que pela recepção Pela repetição Só por você estar escrevendo isso O troço vai impregnar em você Cara Eu acho melhor Zene Santos Virindão Tá aqui Valeu meu irmão Anderson Tá ali Muito obrigado De coração Irmão olha só Isso é uma pergunta Que eu vou te responder Apareceu aqui em cima Legal no super chat Muito obrigado Isso é uma pergunta Que eu não vou saber Te responder de imediato O Detran do Rio de Janeiro Vai exigir os alunos de moto Usarem o próprio capacete Para fazer as aulas Acompanhe seu canal Desde que tirei a B E agora queria tirar a habilitação A Mas eu vou... Tá relaxa Pode ficar tranquilo Mas eu vou te responder Isso daí Ahn Como aí Dá um minuto Vamos aqui Vou falar com o meu amigo Que tá trabalhando Com a tirena de habilitação A Agora Tô ligando pra ele aqui Entendeu? Vou te responder isso já já Segura aí Eu acho Que você fazer o uso Do seu capacete É muito melhor Se você fizer o uso Do capacete da autoescola O risco de contaminação Vai ser muito grande Mesmo passando álcool Burrifando e tudo mais Entendeu? Não vai haver A necessidade também Não existe um Tipo um Um papel Onde você possa Botar aquilo ali Fala Zequia Beleza? Cara, tô falando contigo na live Me tira uma dúvida aqui ao vivo Tá podendo falar? Tá O aluno Aqui no Rio de Janeiro Pra poder Olha só O menino me perguntou aqui Julio, o Detran do Rio de Janeiro Vai exigir dos alunos de moto Usarem o próprio capacete Pra fazer a aula ou não? O aluno tem que ter o próprio capacete ou não? É, o Detran eu não sei Mas a autoescola tá exigindo Ah, entendeu? O Detran ainda não se pronunciou nada Na questão de prova ainda não Nem prova marcada tem ainda não Mas as autoescolas tão exigindo Elas não vão compartilhar o capacete não Ah, entendi, entendi Então é um troço que ainda não tem uma resposta É, pro Detran ainda não Mas a questão da autoescola As autoescolas mesmo já estão exigindo Cada aluno com o seu próprio capacete Não vai ter compartilhamento não Beleza, tá bom então Obrigado Valeu, camarada Mas provavelmente deve ter vindo Alguma ordem do Detran Que eles não disseram É, o Detran tá trabalhando de uma forma ainda um pouco obscura Tá em fase de adaptação, né? Eles não tão marcando prova Não tá tendo exame médico Não tá tendo nada Não é isso? 10-0-4 É, isso é Tá Restaurante Madeiro Beleza então Valeu Obrigado, filho Tá, beleza, meu camarada Tamo junto Forte abraço aí pra você e pra galera aí Valeu, lindão Tamo junto Obrigado Valeu Esse aqui, é o que fez o TikTok Bom, então olha só Tá, vamos responder aqui Beleza, Anderson Esse amigo meu ele tá trabalhando E ele é instrutor de moto também Tá, e ele tá bem mais Assim, acredito até que ele tenha trabalhado hoje Então a informação pra ele tá bem mais fresca Ele tá vivenciando isso Tá Porque ele acabou de falar aqui Que o capacete Isso é uma regra da autoescola Que o Detran ainda não se pronunciou em relação a isso Mas que eu Eu, como eu falei Acredito que É muito melhor Muito mais seguro Que você arrume um capacete Porque imagina a sua autoescola Ter que comprar um capacete Pra cada aluno Vai se tornar um troço inviável Beleza Muito obrigado Pelo superchat Mais uma vez E agradeço Agradeço de verdade Tá Pela pergunta Inclusive bastante inteligente E interessante Vamos lá Vinícius do Brasil Fala, Julião Pronto, meu ponto neutro Realmente ajuda O ponto neutro Realmente ajuda A economizar combustível Vinícius, olha só Tá falando o quê? Que o ponto neutro Que é com veículo em movimento? É isso? Repete pra mim, por favor Só pra confirmar Entendeu? Melhor canal pra instrução Carlos Alberto Lindão, obrigado aí Valeu, um abraço De verdade mesmo Muito obrigado Thierry Valeu, Julião Tamo junto Sempre, moleque Qualquer dúvida Pode falar comigo Me manda pelo WhatsApp Faço aqui das tripas Coração Sempre pra estar trazendo pra vocês A informação mais correta possível A gente tá vivendo um tempo conturbado Em relação a esse Covid-19 Tá brabo o negócio Tá brabo, moleque Thierry Tem CDH Mas sofreu um acidente Desde que não Diz demais Mas com as suas dicas Te ajudando Valeu, Thierry Muito obrigado, Lindão Tamo junto Quelinha Pra te acompanhar Pra te ajudar Não tive tempo no grupo Lá apanhamos Muito obrigado Quelinha Por ter mandado aí Deixa eu ver aqui Nelson Duarte Mandando alô Eduardo Que a linha Faço já tem um tempo Show Cadê o Zeca? Zeca é safado Zeca! Zeca! Vem filho Valeria Valeria Pega o Zeca aí Diego Martins Não faz sentido isso Porque não tem moto Porque quem não tem moto Ou capacete É É complicado Diego É complicado Eu falei uma vez Olha só Eu tava falando com um colega meu A respeito do Do Brasil, né De uma forma geral Porque surgiu esse assunto No processo de habilitação Dentro do contexto de autoescola E o Brasil Ele é um país muito novo Ele é um país com 500 anos De existência, né É um troço muito recente Né Se você pegar três avós pra trás Vamos pensar assim Avô, bisavô, tataravô Já era índio Né Já era índio Imagina isso Era tudo mato Aquela velha massa Meu Deus Quando eu passava aqui Era tudo mato Era tudo mato mesmo Tudo mato Então o Brasil Então o Brasil Ele é muito novo Ele é uma criança Né Em tudo Em tudo Na política Ele é uma criança No sistema de trânsito Ele é uma criança ainda Num sistema de comunicação De internet E obviamente Não ia ser diferente No processo de CNH Então é meio que Ainda estivéssemos Num processo de habilitação De adaptação Em países mais antigos Feito do Oriente Médio Que tem dois mil anos Ou até mesmo na Europa Que tem mil e quinhentos anos Né Lá eles estão muito mais evoluídos Como sociedade E isso faz com que As coisas lá Sejam sempre melhores Né E faz com que A gente sempre Copie O que vem de fora Acha sempre Que o que vem de fora É melhor Que o que vem de fora É mais bonito Mas nós Como povo Brasileiro Nós temos uma característica Muito forte Muito marcante Nós somos Muito guerreiros Nós somos uma pessoa Não de luta Propriamente dito Mas a gente Aprendeu a conviver Com essa situação Né Então o nosso processo De habilitação Ele é um processo Muito lento Muito burocrático Muito arrastado Eu particularmente Costumo dizer Que não há a necessidade De botar o processo De habilitação Pelo menos a parte teórica Obrigatória Para quem quer fazer Presencial Levando em conta Que você consegue fazer Uma faculdade Em EAD Né Em a distância O que que impede você De fazer por exemplo Um processo de habilitação Em casa Enquanto você Não sei Tá Vou dar alguns exemplos Enquanto você trabalha Em casa Ou enquanto de repente Você tá em casa Porque você tá Precisa ficar em casa Para tomar conta De uma criança Ou tomar conta De um idoso Né Ou simplesmente Pelo fato de você Não ter a despesa De você se deslocar Até a autoescola Você poderia muito bem Isso reduziria O custo da habilitação Da CNH E faria com que você Tivesse mais tempo Para a sua vida E tempo é a coisa Que não volta atrás Você pode comprar Praticamente qualquer coisa Menos tempo Né E é realmente Um troço meio frustrante Isso para a gente Da profissão Porque eu vejo Muitas pessoas Com altíssimo potencial Para desenvolver isso Em casa Tendo que se deslocar Até uma autoescola Nesse período de pandemia Alguns estados Estão trabalhando Com esse curso De EAD O CONTRAN liberou Aí cai naquele problema Que eu te falei Porém o Detran Do Rio de Janeiro Não consegue Inacreditavelmente Detran do Rio de Janeiro Não consegue Andar com as próprias pernas Eles arrecadam Milhões de reais Todos os anos Milhões Muitos milhões E fala para mim Que não tem dinheiro Para poder contratar funcionário E fala para mim Que não tem dinheiro Para contratar uma empresa Para poder terceirizar O sistema de digital E fala para mim Que não tem dinheiro O que é isso cara? O nome disso é corrupção Aí cai naquele outro problema Que eu acabei de falar Que nós somos muito novos Como nação Então as pessoas Têm que aprender ainda A conviver como nação Viver como um povo No coletivo da palavra Na essência da palavra Então nós somos muito falhos Em relação ao governo ainda Tá? Independente de governo A Ou governo B Não estou falando de política aqui Só estou falando Que a gente precisa ainda Evoluir muito Para que chegue num ponto Onde as pessoas Consigam sair Satisfeita De uma instituição pública Por exemplo Entendeu? É um troço complicado É complicado E quem paga o preço final Somos nós Né? Que pegamos aí um trem Pegamos um metrô Todo dia lotado Um ônibus Vai e volta A pessoa feliz ainda É um troço desesperador Sabe? Vamos lá Qual o tempo total Para retirar a CNH? Paulo Roberto Paulo, olha só Depende muito do estado Aqui no Rio de Janeiro São cinco dias úteis Em alguns estados do Rio de Janeiro A CNH vem pelo correio Tá? Rafael Nery Tá mandando um alô ali Salve moleque Muito obrigado Rafael Daorio Comunicações Cara Desenvolvedor do meu site Rafael, a gente tem que trocar uma ideia Fiquei de te ligar Acabei que não te liguei Ah, mas eu tenho que mandar Quando acabar a live aqui Eu vou te mandar um recadinho no WhatsApp Tá bom, lindão? Will Lopes Mandando boa noite, mestre Muito obrigado Will Seja bem-vindo Muito obrigado Irmão Aqui no coração Obrigado de verdade mesmo Denise Elvis Só de olhar para a sua cara Eu fico mais confiante Ah, valeu Denise Grande beijo Pô, fico feliz, cara Gente, olha só Como qualquer outra coisa na vida Eu vou dar o exemplo do Rafael Por exemplo Que eu sei que é um excelente profissional Tá? Rafael, pensa comigo No primeiro dia que você se enfiou nesse curso de informática Lá no início Lá no início Foi fácil? Não Claro que não Não importa do que você faça da vida Ah, eu sou enfermeiro Beleza No teu primeiro dia num plantão Foi fácil? Não, não foi fácil Ah, mas você foi treinado para isso Eu sei que foi, mas não é fácil Por quê? Porque tem muitas variáveis nessa equação Aonde você vai sair do seu próprio eixo Você vai ficar nervoso Você tem maior propensão A cometer falhas que naturalmente você não cometeria Por conta de que você está sendo avaliado Por conta de que você precisa daquilo E só pelo fato Por si só De você querer muito aquilo Já faz com que o teu psicológico fique abalado E isso é para qualquer coisa que você faça na vida Independente da sua atividade Então, o exemplo do Rafael Que é um excelente profissional Michelle Que é um excelente profissional Natália Vai estar se formando em veterinária Também um excelente profissional Tenho certeza disso Não importa Não importa com o que seja Eu tenho certeza Que na primeira vez que você se deparou com aquilo Eu como professor Fiz o curso Tirei a melhor nota do curso Falei, caramba, legal Consegui emprego dois dias depois Dois dias depois Uma das melhores autoescolas Melhores que eu digo que pagava melhor Entrou em contato comigo Falou, pô, não quer trabalhar aqui não Falei, pô, agora Tava doido pra sair do ônibus Tava aérea motores de ônibus Falei, tava doido Meti o pé Quando eu cheguei lá Tremi pra caramba Quando eu olhei pra uma sala teórica Que eu vi 35 pessoas me olhando Eu falei, pronto, é hoje E agora? O que é que eu faço na minha vida? A primeira aula que eu dei Teórica Foi horrível Horrível não A aula foi boa Horrível pra mim Horrível Porque eu achei que eu tava fazendo uma coisa horrível Eu falei, gente Por mais que eu tentasse fazer Parecia que eu tava fazendo uma coisa Eu tava muito desconfortável Com o passar do tempo Depois da segunda Da terceira Da quarta Da quinta Pronto Eu já tava conhecendo os alunos até pelo CPF Né? E isso Facilita muito o processo A A continuidade Né? Da Do 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 Assim também é pra você dirigir Né? Eu não vou fugir a regra Assim como ninguém vai fugir a regra Então se você tem medo de dirigir Como o amigo falou aqui ainda há pouco Já eu tenho medo de ir na prova Não fique com medo não Né? Usa esse 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 sentimento de medo Como força Pra você poder caminhar Pra você poder empurrar isso Nem que seja na marra Como eu falei que nós somos Como brasileiro Como uma sociedade Nós somos um povo muito Muito guerreiro Né? Vamos dizer assim Por conta de que Não Também não Guerreiro de luta Guerreiro de Acordar cedo Ser maltratado pelo Estado Enfim Vocês sabem do que eu tô falando Né? Pegar um ônibus lotado Não poder ter uma noite de descanso direito Porque é complicado Né? Então usa essa 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 premissa Né? Essa Essa situação Pra poder alavancar a sua vida Pra poder fazer com que você tenha mais vontade Eu Vou falar por mim Todas as dificuldades que eu tenho na minha vida Eu uso como Objetivo Se eu não tô conseguindo fazer aquilo Eu vou dar meu jeito Ou de uma forma ou de outra Eu vou catar com um Catar com o outro Vou no YouTube Vou não sei aonde Eu procuro Me informo Leio Não interessa Mas eu vou dar meu jeito De conseguir passar pra aquele obstáculo Entendeu? Então Pra quem vai fazer prova Toda sorte do mundo Muito obrigado Pelas perguntas Tá? Eu fico feliz em poder saber Que eu tô te ajudando Alguém de alguma forma O objetivo do canal é esse Vou falar dos nossos patrocinadores aqui E volto pra cá Um minutinho Tá? Deixa eu botar a nossa parede de tijolos Tirar o nosso monitor preto E vir pra cá Orion Comunicações Vamos começar pela Orion hoje Tá aí Orion Comunicações Cara Cadê o áudio da live? O desktop Ah, tá aqui Pô, tem que botar a musiquinha Orion Educacional Vamos lá 968118856 Procura o Rafael É o desenvolvedor Do nosso site E ele tem uma plataforma de cursos Também maravilhosa Inclusive é ele que tá fazendo o nosso curso Aqui no canal Esse curso esse Que pessoas acabaram entrando aí Em contato com outras pessoas Como se fosse em nome do canal Tá? Mas o curso legítimo ainda não saiu Tá sendo terminado Terminando de ser produzido Pela Orion Educacional Que é uma empresa Excelente no mercado E por outros instrutores Outros profissionais Onde eu tô reunindo As melhores informações As melhores didáticas De todos eles Pra poder tá botando Nessa apostila Que está excelente Vai ficar um material épico Muito bom E Rafael Posso te garantir Com certeza Que estaremos presentes Em todas as autoescolas Do Brasil Confia nas minhas Sábias palavras, Lindão Pode ter certeza Do que eu tô falando Vamos lá Muito obrigado Hora Educacional Vai lá e faz o Pesquisa Bota no Google Que você não vai se surpreender Troço realmente muito bom Tá? E vão agora Pra autoescola Silverstone Autoescola Silverstone Fica na Praça do Valqueiro Número 16 Sala 203 Chegar lá você tem que procurar O Anderson O telefone é 3340 4450 Autoescola top de linha Muito boa Procurar o Anderson Só falar que você é inscrito No canal Que você vai ter desconto também Categoria de A Até categoria D Show de bola? Vamos lá pra autoescola Novo Rio Rapidinho hoje Não vai demorar muito não Eu tenho que falar com vocês O negócio do curso ainda Autoescola Torigno Perdão Autoescola Torigno Fica na Avenida Dom Alder Câmara Aqui no Rio de Janeiro Pede Pilar Ali em Pilares Número 6518 No Rio de Janeiro Tá? Telefone lá É 3276 4135 Você procura o Júlio Rony Ou Ana São três pessoas Que você pode procurar lá Sem o menor problema Tenho certeza Que você vai ser Super bem atendido Categoria de A Até categoria E Show de bola Avenida Dom Alder Câmara Número 6518 Só falar que você é inscrito No canal Tem desconto pra você também E Qualquer coisa Fala comigo Fala comigo Vamos ver o nosso próximo Patrocinador aqui Ah Novo Rio Autoescola Novo Rio Meu camarada Autoescola do Paulo Cara Rua do Catete Número 38 Tá bom? Você vai lá Você vai procurar o Paulo Ou o Joel No Rio de Janeiro Bairro do Catete Número 2225 3220 Liga pra lá Faz um orçamento Todas elas estão funcionando Todas elas já estão funcionando Liga pra lá Aproveita Conversa com ele Olha Paulo Sou inscrito lá do canal do Júlio Indicação dele Gostaria de fazer uma matrícula Fazer um orçamento aí contigo Ele vai fazer o melhor possível Qualquer parada Pode ligar pra mim Eu falo com ele Ligo pra ele Beleza? Então Tá dado aí o nosso recado Dos nossos patrocinadores Deixa eu tirar o Paulo daqui O Anovo Rio daqui E pronto Foi Em relação ao nosso curso Que eu tava falando com vocês O que acontece, né? Não chega a ser Aproveitar que já tô com 49 minutos de live Já falei Já tirei algumas dúvidas Já falei do nosso patrocinador E agora vou falar sobre o que vai acontecer E o que vem acontecendo O nosso canal Ele vem crescendo A média entre 5 e 6 mil pessoas Por mês Então o nosso canal Graças a Deus Ele vem crescendo Muito bem Tá? Muito bem mesmo Graças a Deus E graças a um trabalho muito duro E graças a um pouco de sorte também Eu não posso esquecer disso E graças aos amigos Que nós desenvolvemos aqui também Amigos parceiros E amigos inscritos Que na verdade Eu não tenho 130 mil inscritos Eu particularmente Eu me considero Um homem de muita sorte Afinal de contas Eu tenho 130 mil amigos Então o canal Ele vem desenvolvendo muito bem Deixa eu botar Soltar o chat na tela Que o povo vai falando aí Ah lá Estaremos sim O material está ficando de ponta Tá vendo? O Rafael tá falando ali Isso aí O que que acontece? Presta atenção Desde o início do canal Algumas pessoas Vêm tentando Fazer algumas coisas Com o nome Doutor Volante A primeira delas Rafael tá comigo Desde o início do canal Onde o Rafael Que inclusive Que criou o site Doutorvolante.com Algum Mucirana Ele registrou Doutorvolante.com.br Ele registrou esse domínio Pra que eu não tivesse acesso E eu queria botar esse domínio no site Né? Esse nome .com.br Inclusive Foi até a ideia do Rafael Júlio Bota BR Que fica melhor e tal Falei Beleza Vamos botar BR Foi ver Já tinha registrado Obviamente Botamos só .com Porque ainda te sobrava isso Eu falei Vamos correr E botar logo esse Então Esse tipo de gente Acaba meio que assolando Assombrando a gente De vez em quando Por conta Graças a Deus Do nosso trabalho Que vem funcionando Uma palavra muito legal Que eu escutei Um período atrás Uma frase muito legal É que Inseto só procura Lugar de luz Né? Então a gente Que graças a Deus Tá fazendo as coisas funcionar Atrai infelizmente Muita coisa desse gênero E com o curso Não foi diferente Com o curso Teve uma pessoa aí O nosso link Do WhatsApp Fica sempre disponível Para que as pessoas Estejam entrando Esse link do WhatsApp Eu boto na descrição Do vídeo Tem na capa do canal Tem lá e tal Tem o número do WhatsApp O WhatsApp Quando alguém entra Ele canta aqui O WhatsApp Quando alguém manda Ele Aqui Ele canta no meu telefone Tá? Então eu sempre Estou olhando Estou sempre Observando as coisas Obviamente Nem todos São de boa índole Sempre tem aquele percentual Minúsculo Mínimo Mas pessoas Que realmente Querem atrapalhar Assim como você Já deve ter visto na live Alguns bobalhões Né? Que parece que não tem Mais nada o que fazer Fica botando bagulho Aqui na live Falando besteirinha Para eu poder ler Ah, deu uma pegadinha lá É um imbecil Eu tenho 40 anos De madureira Eu não Vou cair nessa idiotice Pode até ser que caia Mas as chances São muito pequenas E não foi diferente De concurso Algumas pessoas Andaram falando aí Como se fosse Da gente Né? Como se fosse Do canal E prometendo Vender um curso Especial Para você Ficar rico Para você aprender A dirigir E ficar rico Aquela coisa Aquela velha massa Não caia Em fake news Beleza? Tá com dúvida? Manda um whatsapp Para mim Julio Olha só É isso Isso Eu vou te falar Se tem ou se não tem O canal Atualmente O que a gente Tudo 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 Que eu me prontifiquei A fazer É de graça Tá? O conhecimento Na parte prática Todo ele é de graça Todo O que a gente vende aqui É a caneca E a camisa Que vai entrar agora E o curso teórico Que vai abrir Daqui a um tempo Então Eu tecnicamente Só estou vendendo caneca Eu não estou vendendo curso nenhum E algumas pessoas Estão se aproveitando Disso daí Mediante Vendo que a gente está fazendo As paradas Para poder Botar as coisas Para poder vender Engabelar os outros Sacanear Então não caia em fake news Tem um amigo aqui Graças a meu bom Deus Eu tenho muitos amigos E tem algumas pessoas Que trabalham comigo também Que trabalham Que são advogados Tá? E a criatura Com toda sinceridade Tá? Eu tenho que me defender A criatura Que Tentar Alguma coisa De vender curso Essas coisas assim Eu já alertei Eu descobri Quem era uma das pessoas Alertei A pessoa pediu um milhão de desculpas Inventou uma conversa fiada E o troço morreu Deixei pra lá Mas a criatura Que insistir nisso daí Ela vai ter que responder Judicialmente Eu sou Eu procuro fazer Os meus vídeos Da melhor forma possível Eu tô sempre levando pra você Da melhor forma possível O curso O curso tá ó Mille, mile pra fazer Rafael sabe disso Mas por quê? Porque eu sou chato Eu tô sem Pode Claro Pode sim Zene Só entrar Eu vou botar o link Na descrição do vídeo Aqui da live Valerão Conexão de internet aí Dá uma aliviada Você vai procurar A autoescola A instituição de ensino Você vai fazer A sua matrícula Você vai ganhar O desconto Mas você não vai começar A autoescola de imediato Por quê? Porque a clínica Ainda está fechada Entendeu? Então eles estão Botando isso tudo Pra andar ainda Pra quem já está No processo de habilitação Aqui pelo menos No Rio de Janeiro Vai ficar um pouco melhor Show Já está dentro Do processo de habilitação As coisas vão funcionar melhor O que foi? Está travando? Está funcionando Aqui está bem Deixa eu conferir aqui Pra mim está funcionando bem A live do Flamengo Está afetando As outras lives Do YouTube Eu nem sabia Leonardo Que o Flamengo Fazia a live Que coisa hein Deu ruim aí Na internet? Não Tiagão Está funcionando Estou com 250 MB de download E 30 e tantos MB de upload Beleza? Muito obrigado Como faço Botar o seu zap Isso aí Curso oficial Show de bola Voltou Vixe Agora voltou Ficou uns 3 minutos Salve rapaziada João Gabriel Franca Muito obrigado Valeu Não é a Valéria Não é a live do Flamengo Que está afetando o YouTube Será maluco? Mimi O que é isso? O que é isso? Que audácia Atrapalhando Minhas lives Aqui O que é isso? Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos no Instagram Vamos no Instagram Vamos fazer fofoca Vamos lá no grupo Do WhatsApp primeiro Mimi 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 mandou áudio Vamos ouvir Mimi 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 Mandou áudio Mimi Vamos ver Não Muito baixo Muito baixo Muito baixo Mimi Vamos subir aqui Eu ia fazer o bolo Mas aí fui lavar o banheiro A hora passou Agora só vou fazer Quando acabar isso aqui Estou cheio de fome O que é isso Mimi? Eu ia fazer Tá com fome Mimi? Que horror Fizeram lá uns salgadinhos O povo desse grupo é terrível Maluco Vai Rafael Olha o salgadinho do povo Olha ali Olha isso Que coisa maluco Toda vez que eu abro esse grupo De manhã cedo Já engordo um bocadinho Só de olhar Saiu mais um Saiu mais um Saiu mais um Olha lá Quando eu botei lá Vai começar em 5 minutos Deixa eu sair daqui Tira de fechar minha câmera Pronto Assim fica melhor Olha Que que é a linha Que é a linha do céu Garota Você precisa Olha essa foto aqui Quem é? Ivone Ivone Maria Silva Dos Santos Cara Olha ela aí Maluco Muito bom Muito bom No dia do nosso encontro Do Parque Madureira Inclusive estamos marcando Outro encontro Vamos marcar essa parada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui foi a minha publicação Em cima daqueles É mané Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu comprando Fui lá em Madureira Comprar caminha Pra fazer caminha Pros cachorros Fui lá no capoteiro Lá comprar esse negócio Isso aí o que? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Que que é isso aí? Rafael é assim mesmo Rafael? O maior incômodo De uma mulher Ver seu marido sentado Hashtag Socorro Ivone Vamos Zeca Meleca aí Muito bom Muito bom Mandando boa noite Quem chegou aí? Anderson Boa noite Vou botar aqui Vem pra live Vem pra live Que isso? Que que é esse maluco? Pronto Mandei lá pra ele E é isso daí Né? Aqui é o povo falando comigo Pra variar uma opção de gente Olha que eu respondi Esse povo todo ontem Olha isso aí Aí tem gente que me manda assim Júlio Mas você não me respondeu Né? Cara Eu não tenho Tempo hábil Pra responder todo mundo É muita gente Que fala comigo Então fica difícil Deixa eu soltar aqui o chat na tela O povo deve tá rindo Olha lá Batata Sabia? Luana não pegou nada Caraca Mano Porra que bolequeira Hein garoto Então eu demoro A responder Né? Normalmente eu demoro Um pouco mesmo Alguns dias Por conta do volume De coisas que eu tenho Pra fazer Tá? Não fique chateado comigo Outra coisa que a gente Sempre mostra pra vocês É o nosso Instagram Olha o Carlão Meu amigo lá do Manual do Trânsito Aqui ó Por que que deve seguir Nas redes sociais? Tá vendo? Olha aqui Reza a lenda Que é isso mesmo O que Rafael? Fala pra mim Reza a lenda? Tem um colega meu Que tem uma banda Com esse nome Tirar o chat na tela Rapidinho Olha aí A publicação que eu sempre faço Tá vendo? Olha lá Curtida pela Maria Luisa Paixão A doida Malu E mais uma galera Tá vendo? Gilson Black Olha ele aí Meu camarada Olha aí Tá vendo? Esse cara aqui É um excelente instrutor Gilson Black Olha lá É um excelente instrutor Gente finíssima Adoro ele O Instagram dele é maneiro Um amigão meu Lá de Goiás Lá de Goiás E é um cara que Pô Tá precisando de espaço Então No Youtube Que eu tô falando Então Sinta-se à vontade Pra se inscrever no canal dele Não vai ter problema nenhum Tenho certeza É um cara Que tem uma didática Muito boa É um excelente profissional E o Youtube Não dá muito espaço pra ele Ajuda lá Não custa nada Clica lá E se inscreve no canal dele Acompanha o trabalho dele Muito bom Entendeu? O negócio aqui é ajudar Deixa eu ver mais quem Tá falando comigo aqui Essa é Essa é Rapaz Essa live que eu fiz aqui Com a Valéria O povo ria Toda terça-feira Olha só Toda terça-feira agora Eu vou fazer live almoçando Que é o dia da minha folga Né? Então eu vou fazer Eu sempre faço a comida mesmo Nessa casa, né Valéria? Olha lá É Respondeu errado Bem feito Né? Eu sempre faço a comida Nessa casa Aí na terça-feira Eu vou lá e boto uma live No Insta Ó Fala meu povo Beleza? Então ó Hoje Né? Como toda terça-feira Toda santa terça-feira Deixa eu ver se a conexão Se tá no Wi-Fi Aqui da frente de casa Tá Tá numa conexão Tá na conexão forte Fala aí Douglas Beleza? Então Como toda terça-feira Eu falo Bruno Eu sempre procuro Fazer essa live No Instagram Aqui Dei uma Eu fazia toda quinta Mas aí eu tirei Botei agora pra terça-feira Porque terça-feira É meio que O dia da minha folga Né? E eu sempre Tô almoçando nesse horário Então Se tiver servido Ó Eu fiz hein maluco Olha que beleza Que isso maluco? Que isso? Muito bom Muito bom Eu gosto de fazer live almoçando Eu bato o maior papão Isso aqui foi Na hora que as meninas Começaram a me perturbar A minha TPM A minha TPM É conta Valéria É atrasada Depois que eu pago as contas Passa tudo Sei Não é? Sei, sei Eu sou horroroso Socorro Socorro Tá doida? Muito bom Muito bom Beleza? Instagram aí Vocês seguem lá Vocês vão se divertir bastante Tenho certeza Eu sempre falo de trânsito Eu sempre boto uma publicação Relacionada à autoescola Mas vocês vão conhecer um pouco mais Da minha vida pessoal Pra quem guarda o canal Tenho certeza que vocês vão se divertir Show de bola É isso daí O recado tá dado Vamos soltar aqui O nosso chat na tela Natália não tá comentando Amor Cadê do Natália? Cadê Ivone? 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 Que isso, Ivone? Que isso? Ivone? Socorro, Ivone Tem que pedir socorro Ô meu Deus do céu Caraca, Júlio Cadê o monitor? Tá fazendo titica aqui Abre o monitor aí, garoto Isso E aqui, ó Pronto Vamos lá, vamos ver Vamos ver Deixa eu botar Tirar o chat da tela aqui Que eu quero ler O que vocês já falaram Antes de mim Aí o pessoal zoando aí Eliane Santos Nelson Duarte Maluco Caiu o Zeca Malera, cadê o Zeca? Pega aí essa pepa Pega ele aí pra mim O povo da figurinha não perde Ah, o pessoal adora Meu irmão, adora Olha lá, Luana Júlio, eu vou comer miojo, hein Hoje Vou nada Deus me livre Cruz credo Não aguento mais miojo Na minha vida, não Miojo é coisa do Do inimigo Miojo Miojo é coisa do inimigo, garoto Muito ruim, muito ruim Miojo só no acampamento Tá no perrengue Não tem nada pra comer, meu Vai miojo Vai miojo, parece picanha Vem cá, Zeca Vem cá, papai Tu tava dormindo na live Você sabe quando vai poder remarcar as provas teóricas Grande abraço Pessoal de ti, tá no perrengue? Pessoal de ti, tá no perrengue? Pessoal de ti, tá no perrengue? Aqui deu errado Olha o tamanho desse pinche Compramos um passeio desse tamaninho Olha o tamanho Essa criatura É um mini doberman Safado Vai tirar o lazeca Aqui, ele tem uma cirurgia na barriga Ele engoliu uma agulha Quando era psilhote Agora como é que pode? Ele olhar pra uma agulha e falar Caramba, vou comer, né? Engoliu, pronto Engoliu a agulha A agulha ficou na garganta dele um tempão Depois ele desceu pro estômago Quando chegou no intestino A gente já tava no médico já com ele Teve que fazer uma raio-x e pronto Tirou lá Achou a agulha e teve que tirar Coisa horrível Tem foto dele tudo Esse Zeca É, Guilherme, irmão Zeca é safado, rapaz Vou mandar pra Natália ele no Sedex Porra Vou então botar ele pra ir andando Tá muito gordo Miojo na cafeteira É, Diego, é, Diego Tempos sombrios, tempos sombrios Picha com salsicha Ô meu Deus Afonso, qual o tempo mais rápido que você Viu alguém tirar carteira? 21 dias, Lenão Um recorde Na história da humanidade 21 dias Mas porque também teve outras coisas em volta disso, né? Exemplo O cara Ele era amigo do dono da autoescola Amigão mesmo E ele precisava de viajar E ele também tinha muita força de vontade Então ele já ficava na autoescola O lema dele era assim, ó Raspas e restos me interessam O maluco morou na autoescola Morou Ele fez a teórica, né? Podendo fazer várias aulas por dia Podendo fazer até 10 aulas por dia Ele terminou a teórica em 5 dias São 45 Ele terminou a teórica em 5 dias Por exemplo, ele começou segunda, terça, quarta, quarta, quinta, sexta Sexta-feira ele terminou Todas as aulas teóricas Passou sábado, passou domingo Rosi Guilherme Muito obrigado, Rosi, pela sua inscrição Passou Sábado, passou domingo Ele na segunda-feira já conseguiu pegar a digital dele Deu entrada no simulador Terminou o simulador Segunda e terça Dois dias de simulador Na época fazia simulador Era obrigatório Dois dias de simulador Acabou aquilo dali A digital Esperou mais 24 horas A digital dele liberou pra parte